Hey, sejam bem-vindos ao episódio em que batalharemos contra o yokai mais poderoso de todos. Ok, uma caixa exatamente onde a gente estava, isso quebrou um pouco do clima sério, mas... Ok, agora é pra valer, nós estamos de frente, bem ao lado na verdade do Orcanus, e para enfrentar ele nós precisamos de uma grande equipe. Como vocês viram nos vídeos anteriores, eu consegui pegar para o nosso time Snortle e o GoldenEan, e após um certo grind eu peguei também a Frosttail. Eu consegui bastante moeda pelo método que eu mostrei no vídeo anterior, vocês podem ver clicando aí na descrição o método para duplicar moedas no Yokai Watch. Mas agora, chega de papo, nós temos a equipe perfeita para lutar contra ele, não só a equipe perfeita, mas os itens perfeitos também. Eu peguei bastantes talismãs e itens de ressuscitar, eu acho que esse é o mais importante de todos, mas também eu recuperei os itens de cura que eu tinha perdido com as outras batalhas anteriores. E agora, sem mais delongas, está na hora de enfrentarmos Orcanus, o Yokai mais forte de Yokai Watch. Ali está ele, ele está andando na calçada, bom exemplo, Orcanus é um bom exemplo mesmo para as crianças, mas é hora de acabar com você, cara. E aí está ele, eu quero lutar com ele bem ali no meio daquele X, eu não sei se eu vou conseguir, se eu chegar a tempo... Ok, eu cheguei, e é hora de virar para lutarmos contra Orcanus, o Yokai mais poderoso de Yokai Watch 1. Essa batalha, eu demorei muito para conseguir pegar ele no Tarot Time, e eu estou preparado para você, Orcanus. Eu tenho os Yokais perfeitos, os itens perfeitos, eu só preciso jogar bem agora. Eu vou começar por aumentar a defesa do meu Shogun, porque eu não faço a menor ideia de quanto ele vai aguentar nessa batalha, então é melhor eu jogar pelo seguro. Rapidamente eu vou conseguir usar o Solstment do Goryan, perfeito, ele entrou em modo de guarda, significa que ele não vai tomar dano nem enquanto ele usa o Solstment. Maravilha, Goldenian, oh shit, ele tomou o Reaper, mas nada que ele não consiga aguentar, o Goldenian tem os status de defesa muito, muito altos, 311 para ser mais exato. E o Golden Thunder Power vai aumentar todos os status dos nossos Yokais Adjacentes, ou seja, tanto dano, quanto defesa, quanto ataque speed, está tudo aumentado agora. Nós estamos no melhor nível possível para enfrentarmos Orcanus, no nível dele, para ser mais exato. Agora tudo que eu preciso é manter essa frequência de golpes e de saúde, eu preciso manter o Snortle o máximo de tempo vivo, então vamos dar esse cogumelo para ele. Shogunino tomou bastante dano, mas eu vou ter que arriscar manter ele do lado, ah droga, eu vou ter que esperar, ok, ele conseguiu. Beleza, ele se curou um pouco o suficiente pelo menos para poder, ok, perfeito, Shogunino, você acabou de se curar o que vai garantir o Snortle uma saúde melhor agora. Minha nossa, eu só espero que a gente consiga manter esse ritmo. Eu consegui um crítico com o Snortle, nada mal, ok, agora eu não expliquei nada para vocês da última vez. Ups, será que eu consigo um Sultimate? Não. Seria muito importante a gente ter o Sultimate do Goldeniano aqui, e para isso eu tenho na verdade os itens para recuperar o Sultimate dele assim que o nosso acabar, todos os nossos status. É muito importante o Sultimate do Goldeniano, se vocês não tem a menor noção, ele aumenta todos os status de todos os nossos Yo-Kais adjacentes. Ou seja, sem esse Sultimate é impossível de derrotarmos Orkanos. Não importa o que vocês digam, se vocês disserem que jogar Yo-Kai Watch é apenas você saber jogar a batalha, vocês estão completamente enganados. Agora que o Sultimate saiu, nós precisamos dos status o mais rápido possível. Então eu vou ter que esperar, a não ser que eles não consigam um HP o suficiente... Oh, droga, o Snortle errou tudo, ok. Calma lá. Eu não tenho escolha. Eu vou aumentar o Sultimate de novo do Goldeniano, trazer ele para cá, e quando eu usar o Sultimate assim, o Snortle não vai ser focado. Pois no momento que você caixa um Sultimate numa boss fight, o boss vai sempre focar o Yo-Kai que está carregando o seu Sultimate. Golden Stand Power, agora é com você. Por favor, aumenta toda a nossa defesa e o suficiente para você atacar pelo menos mais um hit, mas eu vou conseguir te curar o suficiente agora, Goldeniano. Você não pode ter o Lurk e o Robanyan tem, mas você é essencial para derrotarmos Orkanos. Como eu disse, não adianta você jogar bem. É completamente impossível... Goldeniano, não! Fuck, eu vou ter que ressuscitar ele. Eu não tenho escolha. Eu vou guardar o item... Ai, droga. Eu quero guardar aquele item. Não poderia usar ele agora, mas eu vou guardar ele para talvez uma situação em que o Shogunyan não consiga. O único problema agora é que ele está com pouca vida e ele não tem mais os status aumentados, ou seja, a defesa dele está normal. Não que seja baixa, mas ainda assim não é o ideal. Eu vou agora tentar curar o Shogunyan para poder então voltar para a linha de frente. Oxi, Nightmare Beats. Na verdade, isso não é nada mal. Eu vou conseguir tankar um tempo e com esse tempo que eu vou ter de sobra, enquanto ele carrega o sozinho, eu vou poder talvez conseguir curar o Goldeniano e trazer de novo para a minha linha de frente. A Frost Tale já era. Era exatamente para isso que ela servia. Ela, por ser uma versão melhorada da Cube, ela estava na nossa equipe, mas ela literalmente não iria fazer nada nessa batalha. Nós só iremos usar a nossa linha de frente. Goldeniano, Shogunyan e o Snurton para essa batalha. Os outros são apenas para segurar um tempinho enquanto estamos curando, ou seja lá o que for, eles são apenas Yo-Kai de Step para a nossa linha de frente poder estar segura. Eu vou aumentar de novo a vida do Snurton, ele precisa disso e eu preciso rapidamente de mais itens, pois ele vai tomar mais dano, mas ele conseguiu se curar. O único problema disso é que nós estamos errando muitos golpes. Se eu tivesse um Yo-Kai específico, eu poderia ter a propriedade de não errar um golpe sequer. Na verdade, ter ela na equipe seria até mais útil do que ter a Frost Tale. Eu deveria ter tentado pegar ela. Eu não contava com tantos missis assim, mas eu acho que... Meu Deus do céu, ele errou mais um golpe, cara. Eu acho que pelo menos isso mantém a batalha um pouco mais interessante ou até mais impossível, na verdade. Eu não contava com... Ah, droga, o Godri morreu de novo. Tentei trocar ele a tempo, mas não deu tempo o suficiente. Vou trazer ele de novo mais uma vez. E como eu ia dizendo, eu não sei se é possível derrotarmos esse cara sem aquele Yo-Kai. Na verdade, agora não conta muito com a nossa habilidade de luta ou os nossos status. Vai depender muito da nossa sorte em acertar os hits. Porque, sinceramente, errarmos aqui nessa batalha é completamente crucial. Pois nós temos o Vampire Kifangs, que é o item mais importante de todos na nossa equipe. Ignorem todos os talismãs, ignorem todos os itens de recuperar vida, ignorem todos os itens de ressuscitar. O item mais importante aqui nessa batalha é o Vampire Kifang. Que vai nos garantir a saúde do Shogun-Yan e do Snortle, eventualmente do Crunch, que infelizmente já se foi. Mas agora com a vida cheia do Godri-Nan é o momento perfeito pra eu usar o Soul Soul Ultimate. Pois assim eu vou trancar um pouco do dano do Orcanus e ainda aumentar todos os status dos meus Yo-Kai. Esse Soul Ultimate, eu não consigo falar pouco dele. Ele é o Soul Ultimate mais importante de todo Yo-Kai Watch nessa batalha. Tá bom, talvez eu esteja ressaltando demais isso e vanglorizando demais esse Soul Ultimate. Mas, sinceramente, sem esse Soul Ultimate, nós não teríamos a menor chance contra o Orcanus. E eu digo isso porque eu testei. Bom, agora nosso Snortle e o Crunch, eu não tô com uma boa situação de HP. Mas é óbvio que eu vou curar o Snortle primeiro, pois ele é nosso as na manga. O Snortle tá bem. Ele é um Yo-Kai essencial pra essa batalha. Ele é o segundo Yo-Kai com melhor taxa de dano em ataques básicos. E em questão de ataque speed e tudo mais. Goldenian, eu sinto muito mais. Na verdade, não, você talvez não precise trancar isso. Ok, calma. Eu vou aumentar sua vida. E talvez assim... Ahn... Ok. Você não vai morrer. Ótimo. Eu espero. Por favor, diz que você vai aguentar. Ok. Ele aguentou. Ele tá com bastante vida até. Então, eu vou trocar pra ele. Pro Crunch, na verdade. O Crunch vai trancar um pouco do Hit. Porque o Crunch tem bastante defesa, por incrível que pareça. E com só... Ok. Eu consegui. Perfeito. Eu agora vou poder curar o Goldenian. Na verdade, eu posso curar o Crunch e... E direto pra dar dano nele. Porque ele tá com quase nada de HP. Ele já tá com um quarto do HP. Um terço, na verdade. Meu Deus do céu. Será que ele tá chegando muito perto assim? Reaper agora no Shogun. É. Não tem mais jeito. Eu vou ter que optar por essa linha. Enquanto eu tenho tempo. Eventualmente, talvez. Eu tenha que usar mais um... Um solto em vez do Goldenian. Eu não sei se vai ser necessário ou não. Estamos indo num ótimo ritmo até agora. O Orcanus. Tá com um terço do céu HP. Ou um quarto já. O Shogun não está numa boa situação de vida agora. O que é perigoso. Ah, droga. Os status dele já eram. Ele vai dar o Reaper agora. Não estou... Ok. Não foi no Shogun. Melhor ainda. Agora o Shogun. Shiz. Ele errou dois golpes e quatro. Tudo bem. Não tem problema. Eu ainda consigo curar ele. Mas eu vou curar, na verdade, o Goldenian. Porque ele é o nosso as na manga aqui. Goldenian, por favor. Você precisa tankar isso. Mais do que nunca. Eu vou colocar o Crunch aqui agora. Para tankar mais um pouco. Enquanto a nossa equipe não está numa boa situação de vida. Eu não quero riscar de jeito nenhum o Shogun. Mais que o Snortle e o Goldenian estivessem bem. O Shogun não estava. Ele poderia tomar hit kill a qualquer momento. Agora o Snortle também pode. Oh, droga. Agora eu vou ter que fazer uma escolha. Ah, eu vou ter que curar o Snortle. Porque o Shogun, eu acho que ele... Talvez com muita, muita sorte. Ok. Era exatamente isso que eu queria. Que ele desse um ataque. Porque, obviamente, com a vida que ele tinha e a defesa que ele tem. Ele não conseguiria tankar isso. Mas com sorte de aguentar mais pelo menos um hit. Eu pude curá-lo. Para poder, então, estar numa situação mais tranquila de vida. Agora, o Snortle. Você vai ter que segurar rapidamente. Até que eu consiga usar o Soul Trader. Ok, eu consegui. Ele focou o Shogun. Perfeito. Agora ele vai estar focando o Goldenian. Isso é uma situação muito crítica. O Shogun e o Snortle estão a um hit de morrer. Mas, por sorte, eu consegui o Soul Trader. Bem no milissegundo. De poder trazer todos eles de volta. Com seus status aumentados. E fazer o Orcanus focar o Goldenian na hora certa. Agora, o Shogun e o Snortle. Ele está conseguindo manter uma boa situação de vida. Graças a cor que eu li a ele. O Goldeniano, por outro lado, não. É um problema ele não poder ter Vampire Fang. Mas, ele tem uma ótima defesa para compensar. O Snortle, ele ainda tem que atacar. A qualquer momento, eu estou torcendo por isso. Tá legal. Pessoal, eu tenho uma nova estratégia aqui. Eu vou ressuscitar o Cruncher. E eu não estou nem aí. Ele já está com muito pouco HP. Nós vamos conseguir ir para cima. Gastar todo o nosso dano aqui. Com a nossa melhor equipe de dano e alto ataques. Vamos lá, Cruncher. Eu confio muito em você. E, pessoal. Eu acho que ele está cheirando lá. Eu vou curar o Snortle com esse hambúrguer aqui. Toma aí, amigo. Eu sei que você gosta de hambúrguer. Quer dizer, você não gosta? Eu podia ajudar que você gostava. Conta de vir o Orcanos. Meu Deus, ele está quase morrendo. É isso, pessoal. Eu nem vou precisar mais do Goldenian. Ele foi muito útil para essa batalha. Mas, minha nossa. Nós vamos conseguir, de uma vez por todas, derrotar o Orcanos. E acabamos de derrotar o Yokai mais poderoso do jogo. Minha nossa. Se isso não foi incrível. Eu não sei o que foi. Eu estou sem palavras. Toda jornada para conseguirmos os Yokai Snortle e o Goldenian. Foi. Eu não tenho como dizer. Foi muito demorado e doloroso. Mas, no fim das contas, valeu muito a pena. Só por ter essa realização. De derrotarmos o Orcanos. Eu acabei de zerar. Eu zerei, Yokai Watch. É claro que tem mais coisas para fazer. E eu vou trazer essas coisas para vocês. Mas, eu estou completamente realizado agora. Eu derrotei o boss mais poderoso do jogo. Eu estou sem palavras. Eu poderia terminar esse episódio por aqui, mas... Eu quero muito voltar para o mundo real. Voltar para os meus pais. Ei, pai, mãe. Eu derrotei o Orcanos. Você derrotou o Orcanos? É, eu sei. Whisper, eu estou falando isso já há meia hora. Deve ter algum engano. Ele era suposto de ser invencível. Bom, mas, enfim. Meus parabéns. É isso. Essa é a recompensa por eu ter derrotado o Yokai mais poderoso do jogo. Um parabéns. Não xingue o Fantasma, Deus. Não xingue o Fantasma, seu canal. Agora é family friendly. Você tem que ter um conteúdo leve para seus inscritos. Por favor, não xingue o Fantasma. Ok. Só mais calmo agora. Após termos derrotado o Orcanos. Ei, moça. Você sabia que a gente derrotou o Yokai mais forte. Eu derrotei o Orcanos. Está tudo bem uma criança como você ficar sozinha aí à noite? Eu acabei de derrotar o Yokai mais poderoso de todos. Ei, cara. Não tem muitas pessoas à noite. Meu Deus do céu. Pera. Você. A velhinha teleporta. Ok. Eu estou com medo. Talvez o Orcanos não seja o Yokai mais poderoso de todos. Talvez seja essa senhora. Eu vou para casa. Eu não estou nem aí. Eu estou com medo disso tudo. E eu juro. Eu sei que não é assim que funciona. Mas se um Terran Time aparecesse bem na porta da minha casa. Eu juro que eu encerraria esse episódio aqui. Eu ficaria completamente frustrado. Pai, mãe, eu derrotei o Orcanos. Talvez seja a hora de termos uma nova família. O que você acha, Nate? Pera. Não, eu não acredito nisso. Mãe, você está grávida. Como está o seu dever de casa? Eu espero que você não tenha deixado para fazer de última hora. Mãe, não minta para mim. O que vocês dois... Eu vou embora daqui. Ok. E eu acho que vai ser aqui nessa rua que eu vou terminar esse episódio. E eu não tenho palavras para descrever o que foi gravar esse episódio. Era para esse ser o último da série. Mas eu simplesmente estou muito, muito ansioso com o Yokai Watch. E ainda tem algumas coisas para fazer. E eu pretendo mostrar todas elas para vocês. Então, é. Deu muito trabalho chegarmos aonde chegamos. Para podermos enfrentar o Orcanos. Eu apreciaria muito se vocês me ajudassem divulgando esse vídeo. E ajudando com o seu like também, é claro. Mas, se você não quiser, não tem problema. Eu entendo. Bom, eu vou terminar por aqui esse episódio de Yokai Watch. Muito, mas muito satisfeito mesmo. Espero continuar vendo vocês nos próximos vídeos de Yokai Watch ou não. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. E adeus. Moçam, derrotei o Orcanos.